Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês e atendendo a pedidos a gente vem esclarecer lucros do FGTS, quem vai poder sacar em agosto, qual o valor, quando que eu vou poder usar esse dinheiro efetivamente, a gente vai explicar para você. Para quem não sabe, a Caixa Econômica Federal vai distribuir agora em agosto, até o dia 31, uma fatia dos lucros do FGTS que foram de 8,5 bilhões de reais em 2020. A quantia exata para os 83 milhões de cotistas do FGTS é determinada pelo Codefat, o Conselho Curador do FGTS. O valor distribuído será menor do que o pago no ano passado, porém vai chegar a quase 6 bilhões de reais. Mas as perguntas que mais recebemos aqui são as seguintes, quem que vai ter direito a esse benefício? Quanto que eu vou receber? O mais importante, quando que eu vou poder sacar efetivamente, uma coisa é depósito, outra coisa é poder sacar e contar com dinheiro. E qual que vai ser o valor efetivamente? Olha só, primeiro quem que vai ter direito? Todos os que possuíam saldo no FGTS, não importa qual saldo, em 31 de 12 de 2020. Fernando, eu saquei dia 30 de 12, então você não tem direito. Saquei em novembro de 2020, então você não tem direito. Sacou em janeiro de 2021, então você tinha saldo em 31 de 12 de 2020, então você tem direito sim. Seja conta ativa ou inativa, ou seja, empregado ou desempregado em 31 de 12 de 2020, independentemente, ou seja, de conta ativa ou inativa. Isso quer dizer, empregado ou desempregado, basta você ter saldo em 31 de 12 de 2020. Então, quem tem direito? Quem tinha saldo em 31 de 12 de 2020. Quando que eu vou receber essa grana? Olha só, os valores vão ser depositados durante o mês de agosto, até o dia 31, nas próprias contas do FGTS de cada trabalhador que tinha saldo em 31 de 12 de 2020. Isso quer dizer que eu vou poder contar com esse dinheiro já em agosto? Olha só, não é bem assim. Após a distribuição dos lucros, ou seja, de todos os valores, esses valores passarão a compor o saldo para fins de saque do FGTS, que podem ser realizados somente nas modalidades estabelecidas pela Lei 8.036 de 90. Ou seja, casos de demissão sem justa causa, aposentadoria, término do contrato por prazo de determinado contrato de trabalho ou utilização da compra da casa própria. As novas modalidades de saque aniversário e saque imediato ficam fora dessa lista. O saque emergencial também a gente não teve em 2021. Cuidado com golpes aí. Qual que vai ser o valor? Essa é a pergunta que não quer calar. Existem 188 milhões de contas ativas e inativas do FGTS. E a média nacional dos pagamentos dos lucros seria de 31,52 reais por conta se fosse distribuir igualitariamente. Mas olha só, a caixa lucra em cima do seu dinheiro. Você que tinha 20 mil reais lá, por exemplo, é justo você receber a mesma quantia de quem tinha mil reais? É claro que não, né? Quanto mais dinheiro lá, mais a caixa lucrou. Porém, então você tem direito a um valor maior. Então os valores são variáveis e creditados proporcionalmente. Então como é que fica então, Fernando? Olha só, a conta mais aproximada é a seguinte. Para cada mil reais de saldo que você tinha em 31 de dezembro de 2020, o trabalhador vai receber 45 reais. A gente montou uma tabelinha aqui, ó, para facilitar a sua vida. Se você tinha mil reais em 31 de dezembro de 2020, você vai receber 45 reais agora de depósito em agosto na sua conta do FGTS. Se você tinha 2 mil, vai receber 90 reais. Se você tinha 3 mil reais, vai receber 135 reais. Se você tinha 4 mil reais, você vai receber 180. Se você tinha 5 mil reais, você vai receber 225 reais. Se você tinha 10 mil reais, você vai receber 450. E se você tinha 15 mil reais, vai receber 675. Se você tinha 20 mil, vai receber 900 reais. E se você tinha 25 mil, 1.125 reais. Então a gente fez aqui uma tabelinha com os valores arredondados. Fernando, eu tinha um valor aí de 1.500 reais. Então você vai receber uma cota de 45 mais metade de 45. Basta você fazer o cálculo proporcional aí para você saber. A cada mil reais, você multiplica por 45. Riscos desse lucro do FGTS e desse saque. Olha só. Sérgio Takemoto, que é presidente da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, a FENAI, que encomendou o estudo do GES, avalia que o esvaziamento, ou seja, esse saque contínuo do FGTS, é muito preocupante. Pois se trata de uma reserva financeira dos trabalhadores e é uma fonte relevante dos investimentos em habitação e em áreas de interesse da população. Então nunca a gente tinha esse saque aí dos trabalhadores apenas quando tinha alguma situação de emergência, como demissão, como aposentadoria. Então a pessoa conseguia comprar uma casa, fazer alguma coisa com esse dinheiro. Agora com esses saques anuais a gente tem um esvaziamento e aí acaba com essa garantia da pessoa de fazer alguma coisa quando mais precisa. O fundo de garantia tem uma importante função social, disse ele, e no desenvolvimento do país, com investimentos principalmente nos setores de habitação, saneamento e infraestrutura. Os recursos subtraídos, ou seja, sacados anualmente, além de comprometerem a sustentabilidade do FGTS, deixam de ser investidos, por exemplo, em moradia popular. Procurada, a Caixa não comentou sobre o esvaziamento do FGTS e muito menos sobre a análise apontada pela entidade que representa os funcionários da instituição. Segundo o banco, o seu papel é apenas executar as disposições da legislação e as diretrizes do Conselho Curador do FGTS. A assessoria da instituição financeira da Caixa, por meio de nota, destaca que as ações do banco na execução dos pagamentos do auxílio emergencial durante a pandemia da Covid-19 e defende as modalidades de saque citadas pelo estudo e que foram criadas pelo atual governo. Abre aspas, a Caixa fez chegar recursos a 8 em cada 10 brasileiros adultos no país, por meio de diversos benefícios emergenciais, entre eles, o próprio saque emergencial e o saque aniversário do FGTS. Somente em 2020, o saque emergencial, os recursos do FGTS, beneficiaram mais de 51 milhões de trabalhadores que tiveram acesso a R$ 36,5 bilhões por meio de crédito em conta social digital, ou seja, o Caixa tem, disse o documento. Então, pessoal, eu quero que você deixe aí a sua opinião. O que você acha? Que esse esvaziamento do FGTS é preocupante? Ou você prefere mesmo sacar anualmente esse valor ao invés de deixar para uma hora que mais precisa? Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre o saque do FGTS, eu quero que você deixe aí, você que é inscrito no canal, a sua pergunta no primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você. Não é inscrito ainda? Inscreva-se agora, ative o sininho de notificação e deixe sua pergunta caso você tenha alguma dúvida que a gente vai te ajudar. Seja no comentário fixado desse vídeo ou do vídeo mais recente que a gente soltou no canal. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus